Aqui no gabinete, o nosso gabinete da Câmara Municipal de São Paulo, atendendo os nossos amigos, recebendo, conversando, falando tanta coisa que o bairro precisa, Brasil Imperador, Sacomã, Parque Bristol, aquela região toda ali. Então a gente tem feito algumas atuações lá, tem muitas demandas, a gente tem encaminhado. Eu queria que a Renata falasse com a gente sobre alguma demanda que já está sendo resolvida, não é isso, Renata? Hoje estou aqui, junto com a vereadora Edith Salles, já agradecendo por algumas demandas que já foram iniciadas em tão pouco tempo, como já o calçamento da rua Eugênio Maia de Andrade, melhorias no bairro, que estamos solicitando. Agradecemos o apoio da vereadora e de toda a equipe, que tem prestado um serviço de excelente qualidade para a gente, um bom atendimento. Estaremos sempre juntos, viu, Renata? Conte comigo, todos os nossos amigos que aqui estão, estaremos sempre juntos, o trabalho não para, a gente tem muita demanda para atender, mas a gente faz com carinho, com amor, com garra e com comprometimento. Eu sempre falo uma coisa, fidelidade é tudo, amizade, é carinho, admiração. Estaremos sempre juntos. Conta comigo, Renata! E todos vocês também, tá bom? Vamos lá! Obrigada! Obrigada! Obrigada!